Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Te Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, em qual destes países o serviço militar feminino é obrigatório? Será que é na Croácia? Será que é na Bélgica? Será que é na Suécia? Ou será que é em Itália? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe, conte consigo. A resposta correta é Suécia. A Suécia foi um dos países da Europa que retomou o serviço militar obrigatório, quer para homens, quer para mulheres, em 2018. Assim, quer os homens, quer as mulheres entre os 18 e os 47 anos têm que se apresentar no serviço militar obrigatório. Além da Suécia e na Europa, temos outros países que têm um serviço militar obrigatório feminino, que é o caso da Noruega e da Dinamarca. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Me Sabe Mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável, consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de medicina natural. Psicologia, psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, telefone 91-916-8825. Com lojas na Rua de Gentios, em Goose, em Jorge mesmo. Tchau.